Que comigo aconteceu Que o inferno pegou fogo E a mãe do diabo morreu Que da boca só tem a língua Que o resto apito com o meu Vem dançando, vem trabalhão É fia, Dades, grande Essa ganhou pra rainha da vaquejada Essa ganhou pra rainha da vaquejada Essa ganhou pra rainha da vaquejada Era pra ela estar aqui na disputa Bote aí o vídeo pra ver Tá gravando, tá gravando ela Tá gravando Chama outro, chama outro Batei aqui um improvisado Olha como é teu nome, finitista Eduardo e... Teó da Engazeira Faz na hora É mais fácil tá aqui Eduardo e Teó Isso Isso É a... Ô Eduardo me pediu Tatiane do Gata é estouro De Pernambuco à Bahia Eu canto é pra o meu povo Ô Eduardo me pediu É um homenagem até o que é o estouro Êêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêê Poeta pra fazer verso na hora Por Deus e Nossa Senhora Que nem Tatiana e Dugado não tem não É verdade! A feira, agora vamos tomar cana que é matar a fada